Bom dia, meu santo e minha santa, hoje quarta-feira Mariana dedicada a Nossa Senhora. Olha a hora, minha gente, 6h34 da manhã, o galo já tá cantando. Hoje, quarta-feira Mariana, dia 24, o Frei quer convidar cada um de vocês nessa manhã, tomando café, fazendo um bate-papo, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal aberto e tal, 1.374 cidades do país, aqui juntinho com você, tomando esse café da manhã. Eu quero desejar no dia de hoje, o meu chazinho já está pronto, aqui uma bolachinha, um chá de morango. Eu falei, desejo que você possa ter um dia hoje com muita alegria, muita fé, muita esperança em seu coração. Como é que foi a sua noite? Como foi o dia de ontem? Como é que as coisas aconteceram na sua vida? Que hoje, possa ser um dia cheio de oportunidade, para que você possa continuar construindo a sua vida, continuar escrevendo a sua história. Queridos amados filhos de Deus, ontem eu escutava uma história que falava do mestre e do discípulo. O mestre e o discípulo foram à casa de um amigo, uma casinha muito simples. Lá no homem do campo, ele tinha apenas uma vaquinha. E esse homem, ele sobrevivia através do leite que ele vendia para as pessoas, fazia queijo, e assim ele trazia o sustento para a sua casa todos os dias. E o mestre passou, conversou, um homem muito simples, bateram um bom papo, e o mestre assim foi-se embora com o seu discípulo. Quando estava já na beira do caminho da estrada, tinha um grande buraco lá, o mestre falou para o discípulo, joga essa vaca neste buraco. Mas por que? É o sustento deles, isso depende da vaquinha. Um homem simples, coitado, o discípulo ali com dó, mas ele teve que respeitar a decisão do mestre. E assim o discípulo o fez. E foram-se embora. Passou muitos anos, muito tempo, aquele homem do campo morava no mesmo lugar. E quando o discípulo o encontrou, foi visitar, chegou lá, viu a casa daquele homem, que era uma casa simplesinha, toda transformada, família grande, carro na garagem, com pasto cheio de vacas, cavalos, tantos animais. E ele perguntou para aquele homem, o que aconteceu? Como o senhor tem prosperado tanto na vida? Aquele homem do campo. O homem respondeu, da última vez que vocês estiveram aqui, a minha vaquinha, ela morreu. Mas através da morte dessa vaquinha, nós tivemos que reinventar a nossa vida, e buscar outras fontes, para o sustento da nossa casa e nossa família. E com isso, nós crescemos, prosperamos. Porque a vida nos deu uma grande lição da vida, nunca se incomodar com aquilo que a gente tem, mas sempre buscar para o crescimento. E assim nós vamos no nosso bom dia evangelizar. Sempre o desejo de crescer com uma bela viola e um violão, com a música que chega até a sua casa. Cantemos. Tua imagem desperta a fé em todo o mundo, Que nasceram para dar ao Brasil mais esperanças, que nasceram para dar ao Brasil mais esperanças. As mansões e os caseres Santa Maria, Tua benção recebem pela fé o milagre do amor, Protegei com o seu manto, Santa Maria, O Brasil que te adora, Ó Santa Maria. Eu bem sei que nas horas de dor te dão promessas, E que é no verdadeiro amor que a fé começa. Com o meu povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, E meu canto se faz oração, Em Tua glória, As mansões e os caseres Santa Maria, Tuas benção recebem pela fé do milagre do amor, Protegei com o seu manto, Santa Maria, O Brasil que te adora, Ó Santa Maria. Olha a hora minha gente, Olha o Galo cantando nesta manhã no Bom Dia Evangelizar, Vai convidando a vizinho, vizinhos, parente aí, Para já sintonizar aqui a TV Evangelizar, Através das nossas redes sociais, Pelo Facebook ou pelo Youtube TV Evangelizar Oficial. Bom dia Carlos, bom dia Fernando, Seja bem-vindo aqui no Bom Dia Evangelizar. Sua benção Frei. Deus abençoe. Bom dia ao povo de Deus que está em casa, Estamos aqui novamente trazendo uma boa música, A melhor música brasileira para vocês. E é tão gostoso, né rapaz, A gente vir aqui, Dedicar um pouquinho do nosso tempo, né, Cantando essas modas tão lindas, Que eu particularmente cresci ouvindo, Meu pai, Lá em Bocaiurra do Sul, né, Longe, Tinha uma geladeirinhazinha, Geladeirinhazinha, Será que existe essa palavra? Não sei não é, Vermelhinha, E aí tinha um rádio que ficava em cima, Tocando só essas músicas aí, Tem uma lembrança muito gostosa disso. Saudade, né Frei? Por isso que nós estamos trazendo aqui no Bom Dia Evangelizar, Lembrar o homem do campo, Muitos vieram para a cidade, Mas essa, Esse grande ouro, Essa riqueza que foi nos deixado, Não pode se acabar. Temos que continuar sempre lembrando, E é bom de manhã começar o dia com a música boa, Anima, né Frei? Lembrando grandes momentos da vida do passado, Com o papai, com a mamãe, E você dizia do seu pai, A vovó ensinando músicas boas, De qualidade, Para que você possa construir na sua vida, Não é isso, Fernando? É isso aí. Muitas lembranças também, Frei, do meu avô, Quando a gente ia para o sítio dele, Ele tinha um fusquinha azul, E ele gostava muito de me carregar para tudo que é lado, Então, eu escutava essas músicas também, No fusquinha dele, Então, é cada lembrança, Uma é mais bonita que a outra, né? Que bom, Sejam todos bem-vindos, Queridos, Amados filhos de Deus, Nesta manhã, No Bom Dia Evangelizar, Quero convidar aqui o Fernando, O Carlos, Quero convidar você, Que está em casa, Neste momento, A rezar junto com o Frei, Vamos rezar juntos, O Frei está aqui, Diante da imagem, De Nossa Senhora do Carmo, Vamos rezar o ação de São Francisco, Às vezes você pode estar perguntando, Como o Frei vai rezar agora, São Francisco, Diante da imagem, Porque ela é a mãe, né minha gente? A mãe é aquela que cuida, Aquela que intercede, Aquela que leva, Os pedidos, Até o seu filho Jesus, Então reze com o Frei, Esta linda oração, Senhor, Fazei de mim um instrumento de vossa paz, Onde houver ódio, Que eu leve o amor, Onde houver ofensa, Que eu leve o perdão, Onde houver discórdia, Que eu leve a união, Onde houver dúvida, Que eu leve a fé, Onde houver erro, Que eu leve a verdade, Onde houver desespero, Que eu leve a esperança, Onde houver tristeza, Que eu leve a alegria, Onde houver trevas, Que eu leve a luz, Ó Mestre, Fazei que eu procure mais, Consolar do que ser consolado, Compreender que ser compreendido, Amar que ser amado, Pois é dando o que se recebe, Perdoando o que se é perdoado, E é morrendo o que se vive, Para a vida eterna, Amém. Cristo, Quero ser instrumento, De tua paz e do teu, Infinito amor, Onde houver ódio e rancor, Que eu leve a concórdia, Que eu leve a concórdia, Onde a ofensa que dói, Que eu leve o perdão, Onde houver a discórdia, Onde houver a discórdia, Que eu leve ao leão, E tua paz, E tua paz, Hoje, Precisam pessoas, Precisam pessoas, Que possam ser mensageiro, Da esperança da paz, Gostaria de pedir hoje, Para você, Se você receber uma mensagem, Que não for uma mensagem, Que acrescenta nada, Na vida das pessoas, Não passe para a frente, Mas escreva uma mensagem, No lugar dessa mensagem, Uma mensagem de Jesus Cristo, Sendo esse instrumento, Da paz, Da esperança, Chegar em tantos lugares, Palavras simples, Um bom dia, Uma boa tarde, Muito obrigado, Nós precisamos, Ressuscitar tudo isso, Na nossa essência, De dizer, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe meu neto, Deus abençoe meu afilhado, Você, Deus deu o poder, De abençoar, Então não abre a boca, Para amaldiçoar as pessoas, Seja instrumento de Deus, Abra sua boca, Para estender as suas mãos, Dizer, Deus abençoe, E seja feliz, E nessa manhã, Eu quero mandar um abraço, Muito especial, De um bom dia, Para as pessoas do Paranaguá, Como também de Matinhos, Guaratuba, O meu bom dia, A cada um, De vocês, E claro, Você que nos acompanha, Neste momento, Pela televisão, Pelo Facebook, Pelo Youtube, Um bom dia, Cheio de Deus, Para cada um, De vocês, Eu quero convidar a você, Nesta manhã, Já pegar o seu telefone aí, Os nossos missionários, Já estão atentos, Para atender a sua ligação, Ligar no call center, DDD 41 3221 6060, Faça o seu pedido de oração, Ligue, Os missionários, Estão aí, Respeitando o distanciamento, Usando máscara, Mas estão todos, Atentos, Para receber o seu pedido de ligação, Seu pedido de oração, Qual é a cura, Qual é a causa, Você é o intercessor, Quando você liga, E faz o seu pedido de oração, Ligue para essa equipe, Maravilhosa, O Frei vai rezar, Vai pedir a bênção, Vamos colocar na Santa Missa, Daqui a pouco, Às 7h30 da manhã, Aqui no Santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas, Anota o seu telefone, DDD 41 3221 6060, Queridos, Amados filhos de Deus, No dia de hoje, Eu quero trazer para você, Um grande testemunho, Você tem reclamado, Muito da vida, Você tem, Feito, Críticas, Algumas situações, Tem reclamado, Porque, Você está cansado, De fazer isso, Aquilo, Como tem sido o seu dia, Você tem, Agradecido mais a Deus, Ou você tem reclamado, Mais da vida, Eu quero trazer para você, Agora, Se você está passando o seu café, Que você esteja fazendo, Agora, Se você pudesse, Prestar atenção, Nesse testemunho do macho, Um homem, Que passou por, Grandes dificuldades, Mas nunca perdeu a fé, A esperança, É um artista plástico, De Sarandi, Do noroeste do Paraná, Olhe o testemunho, Deste homem, Serve para todos nós, Acompanhe, Com o pincel preso na mão, Márcio dá vida, A telas coloridas, E vibrantes, Cada pincelada, É uma conquista, Afinal, Já são 22 anos, Convivendo com a tetraplegia, Aos 19 anos, O artista, Sofreu uma queda, Em uma piscina, E ao bater a cabeça, Fraturou duas vértebras, Falaram que ele não ia resistir, E que se ele resistisse, Ele ia ficar vegetando, Que ele não ia falar, Que ele não ia fazer nada, Só ia ficar em cima da cama, Aí eu pedi para Deus, Porque primeiro o rei, Depois o filho, Aí eu pedi para ele, Que ele deixasse meu filho vivo, Se fosse a vontade dele, Porque tudo é hora e tempo de Deus, Se for a vontade, Sua meu Deus, Deixa meu filho vivo, Que eu vou aceitar, Ele da maneira que ele ficar. Às vezes a gente não demonstra, Mas eu tenho uma fé muito grande, Desde quando eu acordei do meu coma, Eu tinha um, Um terço que eu sempre guardava, E estava comigo, Então, Sempre foi a primeira, Coisas pensar, Foi na fé, Foi em Deus assim, Para poder, Me guiar, Me dar uma orientação. Foi através da arte, Que ele encontrou um novo caminho, E um motivo, Para seguir em frente. Fiquei um ano, Olhando para o, Para cima aqui, Que não tinha forro, Não tinha nada, Falei, Eu não quero essa vida para mim, Não quero ficar dependendo das pessoas, Não quero uma vida, Sei lá, De, 24 horas sem fazer nada, Eu resolvi ir no desenho, Aí do desenho, Eu descobri a pintura. O resultado de anos de trabalho e dedicação, São centenas de obras de estilos variados, E que já foram expostas até mesmo fora do país. A minha exposição já foi para a Bulgária, Noruega, Telas vendidas para a Europa, Para os Estados Unidos, Tem carta de recomendação dos presidentes, Então, Acaba me trazendo, Muita coisa boa ainda. A maneira, Dele sair, A imaginação dele sai no mundo, E aí ele viaja. Entre as telas do Márcio, Uma delas é ainda mais especial, E segundo o artista, Não está à venda. Afinal, Ela representa o recomeço, E uma vida nova, Cheia de cores e luz. Minha velhinha, Representa a luz, Na escuridão, Porque eu vivi em um mundo meio escuro, Aí de repente eu trago cor para a minha vida, Então ela representa muita coisa boa. O que eu tenho que falar é para as pessoas, Parar de reclamar um pouco da vida, né? Muita coisa ainda, né? Não sabe o que quer ficar em cima de uma cama 24 horas, Não sabe o que quer sentir um corpo, né? Então as pessoas tinham que agradecer mais a Deus, né? Valorizar mais a vida, E dar mais valor em coisa mínima que a gente faz. Minha gente do céu, Que testemunho forte, né? Confesso a você que, Senti tocado profundamente por essa história de vida, Um jovem, Que não deixou ser limitado na sua deficiência. Superou. E isso me traz para o Frei nesta manhã, Não ficar reclamando das coisas da vida, Mas ter esta mesma coragem, Desse jovem, o Márcio, Teve de superar os seus limites. De poder ir adiante. E a sua fé que move tudo isso, A sua fé fez com que ele pudesse ter força, Importante de ter fé, de acreditar. Buscou outras possibilidades para continuar, Tocando a sua vida, construindo a sua história. Pense bem no dia de hoje. Às vezes você reclama, De uma perna, um nariz, Reclama alguma parte do seu corpo, Que não está satisfeito com aquilo que Deus te fez. Lembre dessa história deste homem. Queridos, amados filhos de Deus, Olha a hora, Olha o galo cantando, Fica atento aí para você não perder o seu horário. E eu tenho aqui, Um convite muito especial, Para fazer para cada um de vocês. Então já pega a sua agenda, Pega uma caneta aí, Já anota aí. Nesse dia 26, Sexta-feira, Nós temos aqui uma live especial, Com o Padre Reginaldo Manzotti. Gente, Não perca de participar. Compromisso de amor, Com o Padre Reginaldo Manzotti. Sexta-feira, Aqui, Na Obra Evangelizar. Tanto pela TV, Pelo Facebook, Pelo Youtube, Você vai poder acompanhar. Todas as lives, Que o Padre tem feito aqui, Tem sido uma benção gente. E graças a essas lives, Nós podemos ajudar tantas pessoas. Então participe, Divulgue, Convide outras pessoas, A estar participando. Lembre aí, Sexta-feira, Dia 26. O Frei vai estar sempre lembrando você aqui, Decorrente desta semana. E olha o galo cantando, Olha a hora, Para você não perder o seu horário. O Frei já está aqui, Com o meu cafezinho pronto. Minha bolachinha aqui, Um suco, Para estar tomando esse café, Desta manhã com você, Fazendo esse bate-papo gostoso, Na nossa manhã. E hoje, Quem vai nos trazer uma bela reflexão, Para cada um de nós, Nesta manhã, É o Márcio Cruz. Acompanhe. Conta-se que um vaso, Recebeu a missão, De ser portador de água refrescante, Em meio ao deserto. Certo dia, Este vaso, Foi surpreendido, Por um grupo de peregrinos, Sedentos, Que o encontraram, E começaram a se saciar, Da água, Que ele carregava. Alegre, Com a visita, O vaso, Não se importou, De partilhar, O que tinha. Mas, Como a sede, Daquelas pessoas, Era tanta, Elas continuaram a beber, Da água, Até, O ponto de raspar, O fundo do vaso, Afim de tentar, Extrair, Mais água. Até este momento, O vaso, Estava feliz, Porque, Estava cumprindo, Seu destino. Mas, Por fim, Percebeu, Que agora, O que lhe restara, Era, Apenas, Pedaços, De si mesmo. E ao invés, De saciar, A sede, Ele estava ferindo, Os outros. Com seus próprios cargos. Assim também, Acontece conosco. Muitas vezes, Chegamos num ponto, Onde damos, Tudo o que temos. E nosso tudo, Nem sempre, Será o suficiente, Ou bom, Para as pessoas. É por isso, Que precisamos, Encontrar, A justa medida, Para as coisas, Que realizamos. A falta de medida, Nos faz, Ultrapassar os limites, E causa, Esgotamento. Então, Nossa água acaba, Ou nossa chama, Se apaga. Precisamos entender, Que não devemos fazer, Algo além da nossa capacidade. Existe um ditado, Que diz, Que muito dá, Muito precisa. Existem pessoas, Que se dedicam, E se dedicam muito, As pessoas, Para as pessoas, Ou para os outros, Mas esquecem, Que elas próprias, Também precisam, De atenção. Por isso, É preciso, Ter equilíbrio, Entre dar, E receber. Quando vivemos, Acima do nosso, Próprio limite, A alma, Reage com desconforto, Ou com resistência. A pessoa, Que conhece, Sua medida, Dá ouvido, Aos seus sentimentos, E sabe, Que sempre, Deve cumprir, O que é preciso, Ser feito. Mais, Com equilíbrio. Olha aí, A mensagem, Que o Março, Traz, Tudo tem que ter, Uma medida, Isso é muito importante gente, Tudo dentro, Tempo, Na sua medida, Para que a gente, Possa, Viver bem, O nosso dia, Controle as coisas, Tudo dentro, Do tempo de Deus, Essa mensagem, Que nos traz, Essa reflexão, Na manhã, No dia de hoje. E claro, O Frei está aqui, Tomando um chazinho, Acompanhando esta mensagem, Eu não poderia, Te convidar, A cada um de vocês, Tomando um cafezinho, Na sua casa, Não sei se você, Está passando agora, O seu café, Está preparando a mesa, Mas o Frei, Quer convidar agora, Para que a gente vá de música, Vamos para um rápido intervalo, O Frei vai tomando aqui, O chazinho, E já voltamos, Não sai daí não, Vamos de música, Carlos Fernando. Bora lá. Você sabe, Frei, Que essa música, É muito importante para mim, Viu? Ela fala de algo muito, Importante, Que é a família, Né? É, E falou de família, Para mim é coisa séria, Viu? Então eu sempre falo isso, Aqui no programa, Nos lugares que a gente canta junto, Né? Para quem não sabe, O Carlos é meu pai, E, De verdade, Quero, Eu me sinto muito honrado, E muito feliz, De estar podendo cantar hoje, Aqui do lado dele, Né? O pessoal que acompanha, Nos programas aí, De casa, Tenho a oportunidade, De ver o meu pai, Que é o Carlos, Como cantor, Como músico, Né? Mas eu tive a honra, De, Acompanhá-lo, Como, De ver o Carlos, Sendo meu pai, Né? E, Queria de um modo, Muito particular, Muito rápido, Compartilhar algo com vocês, Assim, Que vem me tocando muito, Nesses dias, Que as vezes as pessoas, Veem a gente aqui, Né? E, enfim. Então, Eu e a minha esposa, Nós casamos, E a gente tá construindo, E, Quando a gente não tem, A grana ali, Pra mão de obra, Né? A gente, Se obriga, Né? A dar um jeito, E aí, O meu pai, Quando, Quando, É, É, Até difícil falar isso, Que, Os olhos da gente já vai, Enchendo de água, Né? Mas, quando a gente era, Quando eu era criança, Ele trabalhava, É, De pedreiro, Né? E, Faz muito tempo, Já que ele não trabalha assim, E, E, Ele vendo essa minha necessidade, Ele se lançou, Né? Eu vou ajudar você, Eu vou construir pra você. Então, Ele trabalha, Em, Em dois empregos, Viu? E, No tempo dele ir pra casa, Descansar, Ele vai lá construir, E vai lá me ajudar, É, E isso, Não tem preço pra mim, Né? E quero dizer pra você, Viu? A minha filha, Ela, Ela vai nascer em, Em agosto, E se eu for pra ela, Só a metade, Do pai, Que você sempre foi, E é, Pra mim, Já tá tudo certo pra mim, Viu? Obrigado, viu pai? Te amo, Fernando, Sabe que tamo junto, né? Até o fim, né? E essa moda, então, Eu dedico pra todo mundo, Que assim como eu, Amo seu papai, A sua mamãe, Talvez sente saudade deles, Vamos lá, Mala Amarela. Eram quatro e meia, Passava um pouquinho, Fosco, Clarinho, Rasgava o varjão, Era o trem noturno, Que vinha apontando, E logo, Clarando a velha estação, Meu corpo tremia, Meus olhos molhados, O meu pai do lado, E a mala no chão, Vejei o seu rosto, E disse na hora, O mundo lá fora, Me espera paisão, Entrei no vagão, Entrei no vagão, Corri pra janela, Mala amarela, Do velho eu catei, O trem deu partida, Soqueou bruscamente, E ali novamente, Sua mão eu beijei, Um pouco pra adiante, Vi minha casinha, E minha mãezinha, De pé no portão, Ela não me viu, E o trem na corrida, Ouvi as latidas, Do velho sultão, Bom dia, Meu santo e minha santa, É um bom dia, Evangelizar com você, Nesta manhã, Quarta-feira, Mariana dedicado, A Nossa Senhora, Olha o galo cantando, Minha gente, Não vamos perder o horário, Estamos ao vivo, Pra todo o Brasil, Nesta manhã, Quero dizer pra você, Que hoje nós temos, Uma programação recheada, Tantas coisas boas, Santa missa, A palavra, Que traz uma mensagem, De fé e de esperança, Tudo isso, Você vai poder vivenciar hoje aqui, No, Toda a nossa programação aqui, No Bom Dia Evangelizar, Trazendo pra que você possa, Estar ligadinho, Na nossa, Na nossa programação, Da TV Evangelizar é Preciso, Convide outras pessoas, A estar participando, Da nossa, Programação, Fala da TV Evangelizar, Nós temos conteúdo, Todo o material, Você pode encontrar no Youtube, Oficial TV Evangelizar, Encontra todo lá, Compartilhe, Envie para as pessoas, É uma forma de você, Estar transmitindo mensagem, Conteúdo, Que as pessoas possam, Crescer na fé, Na maturidade, Também no desenvolvimento humano, Tanto conteúdo bom, Que nós temos, Para cada um de vocês, Olha o pensamento, Hoje, Quero trazer pra você, Palavra do Saber, Do Padre, Reginaldo Manzotti, Pílula do Saber, Se o defeito do outro, Me provocar, Me incomodar, É porque estou, Amando pouco, A paciência, É a grande prova do amor, Suportamos, Porque amamos, Como toda mãe, Suporta os defeitos, Dos seus filhos, Então, Ame mais, Suporte, As diferenças, Que a gente encontra, Seja no trabalho, No ambiente, Familiar, Mas, Suporte tudo isso, Que o amor, Possa estar, Acima, E este amor, Possa transformar, O ambiente, A família, Sua casa, Ser uma casa, Uma família, De bênção, A cada um de vocês, O Frei, Vai sentar aqui agora, Para compartilhar com você, Nesta manhã, O nosso, Bate-papo, Mas antes, Eu gostaria de falar, Para vocês, Sobre a São São José, Não sei se vocês, Já conhecem, Essa ação, O Frei, Sempre está falando aqui, Porque o Frei, Só pode estar aqui, Todas as manhãs, Segunda, Sexta-feira, Com cada um de vocês, Porque vocês, Associados, Nos ajuda a manter, Esta obra, Eu dou o meu tempo, Dou o meu conteúdo, Que o Frei prepara, Para trazer aqui, Para, De manhã, Para trazer uma mensagem, Uma dica, Para que você possa, Viver bem o seu dia, Mas você precisa, Nos ajudar, Para continuar a nossa missão, Porque nós temos, Um sonho, De evangelizar, Os quatro cantos, Deste mundo, E nós, Família Evangelizar, Precisa da sua ajuda, Veja só, Como é simples, Não é de hoje, Que nós temos, Tido São José, Como protetor, Da obra, Evangelizar é preciso, Escolhido, Como protetor, Da obra, São José, É também, Um intercessor, No sonho, De ampliar, A família, Evangelizar é preciso, E assim, Como cuidou, De Jesus, E de Maria, Pedimos, Que cuide, De você, E de sua família, E a ação, São José, Providenciar, Foi criada, Para isso, Aumentar, Proteger, E intensificar, A fé, Da família, Evangelizar, Ajudar obra, É muito fácil, Peça autorização, E indique, Três amigos, Para se tornarem, Associados, Da obra, Evangelizar, Para isso, Use o formulário, Que você recebeu, Com o Jornal do Evangelizador, Ou faça online, Através do site, Da ação, Assim que um deles, Fizer a primeira doação, Você receberá, Um mimo especial, Escolhido, E abençoado, Pelo padre, Reginaldo Manzotti, Apoie a obra, Evangelizar, Toque os corações, Dos seus amigos, Parentes, Vizinhos, Ajude a aumentar, A família, Evangelizar, Viu só, Queridos filhos de Deus, Querida filha, Como é fácil, Fazer parte, Desta obra, De evangelizar, Seja um associado, Além disso, Você vai ganhar, Esse lindo presente, Esse mimo, Abençoado, Pelo padre Reginaldo, Para você colocar, Na sua casa, Na porta do seu quarto, No seu escritório, Onde você achar melhor, Esse sinal da benção, Da ação, São José, Você vai ganhar, Esse presente, Que vai chegar, Na sua casa, Com muito carinho, Isso é uma forma, De agradecer, A cada um de vocês, Obrigado, Por fazer parte, Desta família, Gente, Nós estamos, Nesse período da pandemia, Importante, De continuar, Se cuidando, Mesmo, Mesmo, Se você, Já vacinou, Tenha esse cuidado, Use máscara, Lave as mãos, Passa álcool em gel, Na mão, Cuide bem, A sua vida, Ela vale ouro, O Frei, Sempre costuma dizer aqui, O Frei, Sempre está lembrando, A cada um de vocês, Não esqueça sua máscara, Cuide bem, E eu quero falar hoje, Para você, Uma mensagem, Na palavra de Deus, Que se encontra, Em João, Olha o que Jesus, Nos traz esse ensinamento, Nós precisamos, Estar atento, Ouvir a palavra de Deus, Qual é a mensagem, O que Deus pede, Para cada um de nós, Em João, Capítulo 8, Versículo 29, Olha o que Jesus, Vai dizer, Amados filhos de Deus, Aquele que me enviou, Está comigo, Deus, Enviou o seu filho Jesus, Deus está junto, Com ele, E eu pergunto, Você está, Junto de Deus? Você também, O enviado de Deus, Deus chamou vocês de mundo, Porque Deus tem um propósito, Para você, Deus tem uma missão, Quando a mãe e o pai, Chamam o filho, Chama para uma missão, Você foi chamado, Por Deus, Ele não me deixou sozinho, Deus não deixa os seus filhos sozinhos, Por mais que, Por mais que, Enfrentamos dificuldade, Por mais que, Quebramos a nossa aliança com Deus, Por mais que, Distanciamos desse Deus, Algumas situações da vida, Faz com que, Distanciamos de Deus, Deus nunca nos deixou sozinho, Porque, Faça sempre o que é do seu agrado, Porque Jesus sempre fez, Daquilo que é do agrado do pai, E você filho, As suas atitudes, O seu comportamento, A sua forma de se relacionar no mundo, Que Deus tem colocado, Que Deus tem confiado a você, Tem agradado o pai? Tem agradado a Deus? Tem feito, Esse coração transformador, Esse coração feliz, De estar na presença de nosso Deus? Pense bem no dia de hoje, As suas atitudes, Ela tem agradado a Deus? As suas falas, O seu gesto, Tem agradado a Deus? Se não tem, Deus nos dá uma oportunidade, De recomeçar, De nos transformar, Na vida em Jesus Cristo, Pois tenha Deus em seu coração, Ouve a palavra de Deus, Para que Deus está te chamando? Para que Deus enviou você a este mundo? Qual é a sua missão? Mas que não seja uma missão, Distante da palavra de Deus, Que seja uma missão, Que esteja a serviço, Aquele que ouve, E coloque em prática, E realiza a missão do pai, E aqui, Tomando nosso cafezinho, Nosso chá, Que hoje o Frei está tomando chá, Com uma bolachinha, Que a produção preparou, Com tanto carinho, Olha a hora, O galo cantando, Para você não perder, A tua hora, O teu horário, O teu compromisso, E assim, Nós vamos de música, E o Frei tomando chazinho, Vamos de música agora, Carlos e Fernando. Bora lá. Essa é a história de um novo herói, Pelos compridos a rolar com o vento, Pela estrada no seu caminhão, Travado no peito, A sombra de um dragão, Tinha um sonho, Ir pra Nova York, Levar a namorada, Fazer seu caminhão, Ruar nas nuvens, Mas, Enquanto isso, Na estrada, Saudade, Vai, 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 Saudade, Vem, 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 Te buscar, Tinha um sonho, Ir pra Nova York, Levar a namorada, Fazer seu caminhão, Voar nas nuvens, Mas, Enquanto isso, Na estrada, Saudade, Vai, 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 Saudade, Vem, 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 Saudade, Vai, 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 Saudade, Vem, 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 Te buscar, Coisa boa, Olha a hora minha gente, Carlos e Fernando, Cantando essa música, Eu tava aqui só prestando atenção no meu diretor, Tava cantando ali animadinho e todo, Tava dançando. É sinal que ele já tá com saudade da patroa, né? Eu acertei. Ah, meu Deus. Tá vendo só como a música toca no coração da pessoa? Toca, né? Cedo o pessoal já começa a se mexer, né? Embora o meu diretor, Fernando e Carlos, Ele tá devendo um cafezinho pra mim, Que nós fizemos uma aposta aqui, Uma aposta boa, né? De um versículo bíblico, Quem queria acertar? E ele errou e ele prometeu de mandar o cafezinho, Mas até agora não chegou o cafezinho. Nada do café. Espero que no dia de hoje ele possa lembrar e sentir tocado. Cadê o café do Freire? Olha, gente, quem tá em casa aí também, Pode fazer o cafezinho e mandar aqui pro Freire, Que eu aceito de bom coração e ainda vou dizer o seu nome, Da onde que veio esse cafezinho aqui, Tomando um cafezinho no Bom Dia Evangelizar. Olha, o Dom Mauro nos traz uma mensagem hoje, Paz e Bem, muito bonita. Acompanhe essa mensagem. Acompanhe essa mensagem. Acompanhe essa mensagem. O Dom Mauro nos traz uma mensagem hoje. Acompanhe essa mensagem hoje. Paz e bem, todos nós gostamos e precisamos encontrar um espaço no nosso dia e um ambiente propício para um recolhimento em que a gente se encontra consigo mesmo. Eu diria que a oração é você criar condição para que Deus te encontre e te encontre assim faminto de vida, querendo receber dele luz para o caminho, entendimento, sabedoria. Para que a gente possa caminhar com dignidade e esperança, é preciso mergulhar na contemplação do mistério da vida, mergulhar no próprio mistério de Deus, que nos envolve, sem se confundir conosco. Ele está todo presente em nós, mas totalmente diferente de nós, é o outro, que nos desafia e nos chama a viver em relação e em comunhão. Você pode encontrar um espaço desse num recanto da sua casa, dentro de um templo, numa capela. Eu gosto muito do templo de Deus. Isso aqui para mim é uma igreja bonita, com as suas plantas, com a imensidão do universo. Tudo fala de Deus, céus e terra revelam a glória de Deus. Você contempla uma planta pequena, nela se expressa como Deus é sábio, amoroso, generoso. Deus é amor, do qual joga a vida e joga todo o bem. Só em Deus é que a gente encontra a paz e o bem. Deus é amor, muito obrigado ao nosso bispo Dom Mauro, que nos traz esta reflexão. Ele é a fonte onde que possa jorrar toda a fonte do amor, da misericórdia, do perdão. Este Deus que acolhe a cada um dos seus filhos. Por isso, filhos amados de Deus, nesta manhã de quarta-feira, Mariana, dedicada a Nossa Senhora. Sinta-se amado por Deus. Sinta-se amado por Nossa Senhora. Sinta-se acolhidos por esse Deus, por essa sagrada família. Que todos os dias nos abençoe, nos dá força para continuar a nossa vida. Eu gostaria de convidá-lo a cada um de vocês. Todos os dias de manhã, rezar junto aqui com o Frei. Fazer esse bate-papo, convide outras pessoas. Se você deseja, você que está acompanhando o Facebook, no YouTube. Mande a sua mensagem, que música você quer escutar. Que música você quer que o Frei traze aqui para você. No bom dia evangelizar, para que você possa começar bem a sua manhã. Cheio de Deus, com a proteção de nosso Deus e de nossa mãe. Esta fonte de amor, de misericórdia. Que nós, nesta manhã, possamos ser essa fonte todos os dias para você. E olha o galo cantando, minha gente. Não vai perder a sua hora, acompanhando aí. Preparando aí a sua mesa, arrumando as crianças. Eu gostaria de falar para você hoje. Eu quero convidar os câmaras para acompanhar o Frei aqui. Tem o Jornal do Evangelizador. Às vezes as pessoas perguntam, Frei, como é que eu faço para ter esse Jornal do Evangelizador na mão? Sempre o Frei está comentando o conteúdo que se encontra no jornal. Então, gente, é muito simples. Liga no ED41-3221-6060. Que você vai ter esse jornalzinho em suas mãos. Para você ler, tem conteúdo, informação. Fala da experiência de fé. Quer ver aqui, na página 16, nos traz aqui a reflexão. Uma informação que o Padre Reginaldo está meditando com as pessoas no seu programa. Está trazendo, né? Parte por parte da missa. Então, você pode estar acompanhando esse jornal. Toda a explicação, parte por parte da missa. Para você compreender. Porque tem muitas pessoas, vai à missa, participa, mas não sabe o significado de cada parte da missa. E aqui está falando do Glória, das leituras bíblicas. Por que neste momento, por que cantar o Glória? Na página 16 do Jornal do Evangelizador. Então, minha gente, liga aí, o telefone é ED41-3221-6060. E pede o Jornal do Evangelizador. Eu quero agora convidar você a pegar a sua água aí. Vamos juntos pedir a bênção de Deus sobre a água. Você que vai beber essa água, vai se pedir na sua casa, no seu trabalho. Invocando a presença desse Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ó Deus, Pai, fonte de amor e de misericórdia. Queremos pedir a sua bênção sobre esta água. Que abençoe a cada um dos seus filhos que irão saciar a vossa sede. Que possa sentir-se protegido e amado através da bênção desta água. Que desça a vossa bênção por intercessão de Nossa Senhora do Carmo. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, pegue a sua água. Tome essa água abençoada nesta manhã. Quero aqui agradecer o Carlos, o Fernando. Por estar aqui junto no Bom Dia Evangelizar nesta manhã. Juntinhos, ao vivo, levando mensagem para as pessoas. Muito obrigado pela participação de vocês com boas músicas. A gente que agradece, Frei. Sempre é uma alegria grande para a gente, né? Estar aqui com vocês. Então, vamos de música? Bora lá. Queridos, amados filhos de Deus. E aqui o Frei continua unidos com vocês através da oração rezando no dia de hoje. Que você possa ter esse dia abençoado. Lembre-se da fonte do amor que é Jesus Cristo. Um abraço do fundo do coração desse Frei. Que Deus vos abençoe. Vamos de música boa. É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó E de beira ao giló Essa vida Comprida Asa só Suca e pira, 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 por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida Suca e pira, 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 por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida